E você fala muito sobre auto-perdão, como que a pessoa faz essa análise do auto-perdão aí? Então, na verdade, o auto-perdão foi o tema que a gente conversou semana passada lá no Instagram. E o auto-perdão, primeiro a gente tem que entender que ninguém deve nada. A gente não tem a consciência, vamos lá, hoje é 2020, 23 de setembro de 2020. Eu não tenho a consciência de hoje, eu não tinha essa consciência hoje, sei lá, há 10 anos. Então, como que eu vou me julgar por algo que eu não sabia? Então, eu não devo dar a resposta de 2020 ontem, naquela época. E assim funciona, só que o que acontece? O sofrimento em si que amarra a pessoa na culpa e tudo mais, é a identificação. Eu sou aquilo que me acontece, então eu sou uma pessoa ruim. E aí entra o processo, que eu trabalho no processo de culpa, que é o seguinte, é igual um processo jurídico. O juiz está aqui, sentado na cadeira, ele tem uma constituição para seguir, então ele vai julgar, baseado nessa constituição, ele vai condenar, vai culpar, e quem é culpado vai preso, vai cumprir uma punição. E assim funciona o processo de culpa emocional. Nós temos a nossa auto-constituição, a nossa percepção, como a gente registra, ele significa o mundo. Então, se alguma coisa que eu fiz lá não corresponde com os meus valores, com a minha percepção de hoje, eu tendo a me julgar, me condenar, me culpar, então me puno. E eu vou me punir como? Me sabotando. E fica clichê falar essa questão só de sabotagem. Mas sabotagem é o seguinte, se eu não tenho resultados funcionais, se eu estou tendo resultados disfuncionais em qualquer área da minha vida, ou seja, se eu não estou feliz ou satisfeito com a minha profissão, com a minha vida financeira, com os relacionamentos que eu estou, etc, etc, eu estou tendo resultados disfuncionais, mas não baseado no que o outro diz que é funcional, bom e tudo mais. Não, aquilo que eu tenho interesse de alcançar e tudo mais. Então, a sabotagem vai exatamente nessas áreas.